Música Milhões de pessoas recebem o benefício da Previdência Social. De acordo com as pesquisas, cerca de 28% da população recebe algum tipo de pagamento diretamente do Estado. Com essa necessidade de ajudar as pessoas que não tem muito conhecimento sobre este tema, um escritório foi aberto em 2000 e a trajetória profissional acabou sendo direcionada para especialização no direito previdenciário. O escritório sentiu uma necessidade muito grande de atender a nova demanda de clientes que chegam buscando um planejamento previdenciário e também buscando a reparação dos seus direitos violados, tanto na concessão de benefícios em geral, como aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios incapacitantes. E isso trouxe para nós essa necessidade de especialização nessa área. Mais de 5 mil clientes já passaram pelo escritório. A maioria se queixa de dificuldade de obter informações na busca de seus direitos. É muito importante que as pessoas busquem um advogado especializado na área de direito previdenciário. Nós temos tido muita mudança legislativa, muitas reformas, as pessoas precisam saber dos seus direitos e quando você tem um advogado previdenciário especialista, você consegue buscar melhor esse direito e fazer com que ele seja concretizado de forma mais rápida. Pelo vasto conhecimento que a doutora tem na área da previdência, entendeu? O seu conhecimento previdenciário, entendeu? Auxiliou, tanto no fator financeiro como humano, a resolver o meu problema junto à previdência. Através da doutora, né? Eu fui até o escritório dela. Ela é uma pessoa que realmente tem um bom atendimento, atendeu muito legal e aí a gente continua trabalhando junto. Atuando na área de direito previdenciário, ações em geral contra o INSS e acidentes do trabalho, servidor público, inclusive doença ocupacional. Com muita experiência na área, o escritório com sede própria recebe milhares de pessoas e com uma equipe especializada e treinada que soluciona muitas situações que normalmente não se resolvem sem a ajuda de um profissional. É muito importante a equipe do escritório estar capacitada, atualizada e informatizada para atender os nossos clientes de forma individualizada, de forma personalizada, buscando a melhor solução para cada problema do nosso cliente. A empresa atua com agilidade. Todos os processos estão digitalizados, facilitando os serviços, auxiliando e evitando que a solicitação seja indeferida, seja por falta de documentos necessários, mudanças que acontecem ou erros, desenvolvendo um bom planejamento, satisfação e, principalmente, a alegria para os clientes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti